Música A grande maioria na montanha depois Sim, pera aí que eu já volto Música 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 Se inscreva no canal. 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 Como que é um jogo Um jogo spin-off divertido Tá ligado Mas É bem claro Não, o foda é que ele taca o numerado Ele taca o word no nome Ele taca o numerado 4 Tipo, vai tomar no cu Um dos grandes problemas que a galera reclama E eu também falo É você pegar e literalmente Chamar os caras pelo saudosismo Da franquia Porque você joga word 1, 2 e 3 Mesmo que você não goste do estilo de um ou de outro São 3 jogos que são bons Nos estilos que eles abordam Tamagot, Dungeon Crawler E RPG de turno Pronto, os 3 são muito bons Cada um no que ele apresenta Aí você pensa, o word 4 vai ser da hora World Não Ele tem algum gênero esse word 4? Tipo, que ele pudesse se encaixar? Não, ele é um RPG Ele é um RPG de ação Entre aspas Entre aspas bem grande É tipo quase um Hackslash da vida Só que Se eu upa Não, o Hackslash você ainda bateria bastante Ele realmente é bem lento Ele é um RPG de ação, mano Entendi Ele é um action RPG Que não conseguiu ser um action RPG? Obrigado Exata definição Ele é um action RPG Que tentou pagar de Um jogo onde você tem classes Dependendo da arma que você usa Mas isso não se aplica legal a Digimon Por isso que os Digimon tem arma, entendeu? Sim Só que o problema é que Digimon não é isso, cara Se você quer isso, você vai jogar, sei lá Um action RPG medieval, tá ligado? Normalmente Que tem muito mais opções E o que mata, na minha opinião, o jogo Mas mata de matar mesmo É o sistema de evolução dele Você abrir com missão e não com level É Pode ir Entra na segunda porta Essa aqui em cima ou lá na frente? Segunda Pula essa primeira e entra na próxima Mas tem uma série aí que ficou muito famosa Ficou muito famosa como action RPG Só que começou como um dungeon crawler pesadíssimo Elder Scrolls Sim Mas é aí que eu falei Ei Não tem problema eles terem tentado ir pro action, na minha opinião Já que todo o world resolveu mudar Cada world é distinto um do outro O problema é Se for fazer, faz bem feito É Fiz esse negócio legal, né? Faz bem feito Faz um sistema legal, tá ligado? A gente já tá acostumado com o Digimon Não tem um no nome Tá acostumado com o Digimon não ter um tipo fixo, né? É Muda cada jogo Mas eu acho que foi por isso que também que cagou um pouco a franquia Exibir tipo Digimon World Aí seria tipo os Tamagotchi Aí Digimon não sei o que Sabe? Separar a categoria, tá ligado? A cada um eles Dá pra ver que eles foram tentar abraçar um tipo de público Até hoje, né, cara? Até hoje Aí eles viram que no World 4 deu bosta Aí reserva Realmente, deu bosta Na moral, se você pegar críticas e opinião geral Todo mundo fala que ele é uma merda Estão falando num consenso geral Não tô falando de fanboy que pegou e fez Digimon Que nem o cara vindo questionar eu Falando do jogo MyLevel999 Pegou? Eu respondi ele Nem faço questão, mano Grande bosta Nem faço questão, mano Fica pra vocês que jogam essa porra aí e perdem tempo Nem faço questão Como se pegar level 999 nessa merda Fosse uma conquista Né? Os cara para de foda Só porque pega max level no jogo Larga a moto Max level em jogo offline Nossa, que difícil É Vai no MMO da vida aí Pra você ver o nível dos infeliz O seu notebook pegava o 3 of server? Se você for lembrando agora Que você tava falando E jogava Ele cagava muito na cidade E às vezes Ficava meio chatinho Fazer uma do anjo ou outra Mas no mais Deva pra jogar de boa Você chegou a jogar, Elias? Que? 3 of server? Não Mas hoje eu ouvi falar Eu tava com o Falconer dos anos e pouco Quando eu parei Acho que era o 240 Mais ou menos Aí não tinha ninguém jogando o jogo Eu ia fazer dungeon Ficava duas horas na fila Quando eu tava jogando Na época A Jessy tava jogando Tinha uma galera jogando Leo e tal Só que Aí foi na época Que o meu PC Minha placa de vídeo Morreu Eu já tava meio puto Já com o jogo Aí eu só Nem voltei a jogar Nem instalei Nem nada Aí dói Tá tendo bastante live dele Na Twitch O pessoal As lives geralmente O título é Vale a pena voltar Sei lá Ele prometeu muito E não cumpriu muita coisa Também, tá ligado? É que tudo é Mimiona, cara Ele lança E vai evoluindo com o tempo Quantas ele tem já? Ele foi lançado em 2016 Ou em 2015 Não lembro Dezinho o que? 2016 2016 Normalmente MMO Tem essas duas curvaturas Ou ele começa Myo Man E vai ficando muito bom Ou ele começa Hypad E normalmente vai decaindo Ficando uma bosta Exatamente Tem essas duas curvas Depois em off Que eu vou fazer live Lá na Steamcraft Tá? De tarde Eu volto nessas DG Pra gente upar E pegar devoluções Que depois Pra galera Dos episódios Eu mostro E Vou coletando os baús E tal Tipo Só vou Aqui e seguir a história Tá ligado? Beleza Só pra Pra ficar Aí vai ter um Switch Pra você ativar E desativar a barreira Você vai desativar a barreira E vai voltar lá atrás Me lixo Só me cura Mas lembrando agora Do Digimon World 2 Eu lembrei de um jogo Que ele tem O mapa bem parecido Que eu nunca joguei E nem sei como que funciona Pokémon Mystery Dungeon Ele é gostoso Ele é gostoso Ele é gostoso de jogar Ele me lembrou Do Chocobo Dungeon Dungeon Então Na premissa mesmo Esses daí Tipo Com temática mais fofinha Assim De Thumming Que é Dungeon Crawler O Chocobo Dungeon É um dos primeiros mesmo Sim Ele me lembra E eu te fazerei uma vez Há muitos anos Tipo No Play 1 Fiquei interessado Em rejogar Quem sabe Será que vale a pena O Chocobo Dungeon Hoje em dia Eu vejo uma galera Eu vi algumas pessoas Já falando Que Por nostalgia Até pode parecer legal Mas Não O 2 Eu lembro Que era legal Tipo Você pega E Você tem Sua arma Que é tipo A bota do Chocobo Que vai colocando É Ele é tipo Um spin-offzinho De FF Você vai mudando Ela E tem os livros Tem as magias Tem as penas Que dá um bônus E tem como Você sabe Tipo É como É como É de Dungeon Você tem um limite Você não consegue Quebrar a parede Mas se você pegar Uma certa bota Você quebra a parede Você pode catar Itens escondidos Pelo cenário também Fora os Compenas que você tem É bem interessante Tem bastante recurso Sim Ele é completinho Tanto que Ele ficou Ele foi tão popularzinho Que saiu até Um spin-offzinho Dele agora Atual Que é dos portátil Que é o Crystal Beer Se eu não me engano Olha aí Ele é Dungeon Crawler Também O mesmo estilo Do Chocobo Não conheci Não Não cheguei a ver Também Legalzinho Qual sala Qual sala que eu tenho Que ir Volta Volta tudo Ah tá Lá no início Que lembra que tinha um corredorzinho Que eu mandei você seguir reto Então Agora você vai virar Naquele lugar Que vai ter aberto A barreira verde Só pra gente não ficar perdido aqui Porque vocês viram né Dois passos luto Dois passos luto É uma merda DG nessa live Provavelmente liberar Pra amanhã A gente upar A tarde Upar Meios mexinhos E aí José E aí Felpo Sobre a Jasmine Ela perguntou O que eu acho do Survive Eu acho muito foda Porque eu sempre pensei Como seria um Digimon Se fosse tático Tá ligado Pior que os primeiros jogos Se for pegar a história Do Digimon Os jogos É tático Um dos primeiros Sim Tipo Mas realmente Um bem bolado mesmo Tá ligado É Com o sistema atual Sabe Os gráficos atuais Bem feitos Aí justamente O Survive Veio com isso Eu falei Caraca velho Realizaram o meu sonho Um Digimon Tático Tá ligado Era um único estilo Era um dos poucos Estilos de RPG Que Digimon Ainda não tinha Explorado Ó Virei ultimate Primeiro ultimate A pavorazinha A arte é bonita Porque é desenhada Né Realmente Parece aqueles desenhos É tipo Dragon Ball Tá ligado Que é tipo Segue Não é aquela Não é aquela modelagem Tipo esse daí Tá ligado É desenho mesmo Muito bonito Pelo que parece Jasmine Eles vão ter um foco No enredo bem pesado Sim Tipo escolhas suas Ah tá Você tá falando do outro jogo Vou seguir esse daqui Não Tô falando do Survive Parece que As escolhas suas Vão fazer diferença Pode ser que personagens Morram Tá ligado Dá pra fazer vários finais Então tipo Rejogar várias vezes Isso Eu acho que o Digimon World 1 Ele foi o primeiro Digimon Mesmo Que foi Digimon World 1 Ele foi realmente O primeiro Digimon Não Teve uns Digimons antigos Tinha uns De PC do Japão Porque ele ficou só lá Tá ligado No Japão Mas tipo O lançamento oficial Mesmo da franquia Pra fora Foi com o World 1 Sim Era em preto e branco ainda Era em preto e branco Eu tô olhando O Na wiki Os RPG dos RPGs do Digimon World 1 Os RPGs do primeiro foi o Digimon World Dá pra Tem um vídeo no YouTube Eu não sei quem que fez Eu não lembro agora O título Acho que é tipo Digimon É Franquia Digimon até aqui Tá ligado Aí ele pega todos os jogos do Digimon E vai Mostrando Mostrando Bonito Esses vídeos Da hora Pra você ver a evolução Da franquia Tá ligado Cara Pocket Digimon World Em 2000 Eu nunca tinha ouvido Maurício O Survivor Vai ser pra PC Vai ser pra tudo Tudo Todos os atuais Mais PC Todos os atuais Mais PC Eu acho bacano Que A franquia do Digimon Ela tenta explorar Outros gêneros Pra tentar trazer mais público Mas diferente de antes Que tipo Ficava mantendo o nome World Ela tá dando outros nomes Tá ligado Cada um pra um estilo de jogo É o que devia ter vindo no começo Que eu faço Tipo Digimon Story Story você sabe Que é RPG de turno Tá ligado Estilão World 3 Separar né Cara Acho que agora Não sei Vamos ver se eles aprenderam A fazer franquias Tá ligado Gato de lançamento Agora nada É isso que eu tô achando Esquisito né Era pra ter anunciado Já Nenhum atrasou É a Witchcraft Usando Não conheço A empresa Eu acho Que eles vão Anunciar Pra fevereiro Março Tipo a data Pra lançar Lá pra maio Junho Viu Nossa Será cara Eu acho Era no começo Do ano Será que eles vão adiantar A não ser Que do nada Eles vêm Tipo em fevereiro Ó Daqui uma semana Lança Tá ligado Ah não duvido Também não Eu só tenho certeza Que eles não vão tentar Lançar junto com o Pokémon É obviamente Isso aí É Obviamente Eles vão atrasar Mas Pokémon é final do ano Sempre final do ano É Pokémon é de descansa Sempre Mas tipo Certeza Ou eles vão lançar Lá pra junho e julho Ou fica pro ano que vem Eles não vão lançar Perto de Pokémon Não Acho que não Ano que vem não Eu acho que no máximo No mês que vem Eles já tão falando Ó Março Abril Tá aí Entendeu É por aí mesmo Eu acho que vai ser assim também Porque os outros jogos Sempre lançou em fevereiro Não foi Os outros três anos Que passou aí Os dois cyber Ó A maioria deles Deixa eu dar uma olhada Aqui na sua rank E ver as datas Se eu não me engano Foi 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 tudo em fevereiro Pode seguir aí Beleza Eu não tô achando nada Do jogo Eu só achei aquele trailer Que saiu Não sei mais nada Não Nada Não saiu mais nada Ele tá quieto Só uns meses Tá quieto Depois do Fallout 3 Esse pá Tá aí Eu não duvido mais nada Tá ligado Mas o Fallout era só um mod O Hackers Memory Lançou em 19 de janeiro Do ano passado Ó De janeiro Antes do que eu pensei O Next Order Ele tinha lançado em 31 de janeiro De 2019 Saiu tudo pra janeiro É E o Cybersloot o primeiro Foi em 2 de fevereiro Aí falei É nesse período Eu acho que Máximo mês que vem Eles estão falando Deve Deve tá dando um pouco Mais de trampo Porque vai ser pra tudo Que é lugar Então Verdade Multiplataforma Aí eles estão Tipo A hora que tiver ok Não é aviso É Todos até agora Eram basicamente exclusivos Sim Ele era da Sony Era tudo PS4 A única coisa que não era da Sony Era os spin-offs de Digimon Mas as franquias principais Sempre foi Sony Sim Saiu Aquele pro 3DS Mas só também Tá ligado É tipo Foi basicamente Assim ó Vamos pegar ele Dar uns capitulozinhos a mais E relançar no 3DS Mas ficou só no Japão Então não conta Tá ligado Esse do 3DS Que é o Recode Ou coisa assim né Redigitize Decode Ele é maiorzinho O que é a mudança dele Adiciona um capítulo Da história E mais personagens Tipo No de PSP Não tem a Rina Que é a menininha Do Vimon Doida lá Ela entrou no de 3DS Pior que Acho que não tem Uma tradução Do 3DS Já né Não Só de PSP Eles tão tentando Traduzir ainda Do 3DS Que que espera Eles tão traduzindo ainda Deve ter uma Nova oficial Por aí Acho que ainda não Nossa Eu tenho que trocar Esse carinha aqui Que nesse mapa Ele não tá fazendo nada Não tem sim Tem o que? Mas do 3DS? Achei um vídeo aqui De 23 de fevereiro de 2018 Ó caraca Tem o patch Mas tá 100%? É Aí que vem né Parte 1 Eu acho que ainda Tá no projeto Da vez que eu vi Que tavam fazendo E era no ano passado Mesmo Se tá parte 1 É se tá parte 1 Romanstar É o gameplay Direto Do começo Pra frente Tem muito vídeo No canal do cara Provo Manda no Discord Pra eu dar uma olhada Isso Que eu acho Que o próximo Que eu vou jogar Vai ser esse Só que aí Não sei se eu peguei o 3DS Ou isso É isso PSP Aproveitar que eu tô na onda Digimon Só vai Zeramos Que eu não zerei na vida Já foi o de 2 Só na espera Do server Vai É Só no aquecimento Sim ô Boris Espero que eu fico contente Da franquia Tá voltando Assim Eu também Jogando ao Tá ligado Aqui Finalmente Ficou um bom tempo Desde a geração Do Play 2 Ficou só nos portátil A maioria Só lá no Japão Pra cima Ou pra direita Direita Beleza Deixa eu Só trocar A evolução Da menininha Aqui Você vai Direita Até o fim Do corredor Vai ter a switch azul Você ativa E volta Aí você vai Entrar na porta Já vai ter o save Já é o boss Logo na frente Essa DG Pequena Mas depois Quem quiser ver Eu pego Eu pego nas coisas Explorando essa área Mas pegando as coisas Cadê os É aqui? Peraí Aqui não tem nada Não Não Ué Não é DG? Caralho Então é lá em cima Que bizarro Aí amanhã de tarde Eu jogo isso daqui Lá na Streamcraft Beleza? É Pelos comentários Do vídeo Parece que eles não terminaram Mesmo Já imaginei Falei o S Se tivesse saído A galera Estava estourando Isso aí na net Correi digitais Eu moro isso Depois que eu zera Isso e o de carta Pelo que a maior parte Eles já tem pronto A tradução O problema É que só cair Isso na traversão Jogamos que eu não zerei Esse aqui Eu lembro que eu cheguei No final Eu não zerei Se derriscou World 2 Eu zerei recentemente Desde criança Esse de DS Tá bem estranho Jogo Eu tô vendo agora Como que é Hum É Você não Entende muito Como funciona O de DS É igual O Cyber É o de porcentagem Lá Hacker's Memory Eu tenho que pegar Também numa promoção Zinha pra jogar Eu joguei É que você É que você Literalmente Assiste o anime Enquanto joga Tá ligado Por isso que eu não gosto Muito É isso aí Não tem o Tcham De você É isso aí Esse aí Talvez uma hora Eu jogue Mas por enquanto Não Até agora Tem outros jogos Na lista Tá ligado Não me atrai Muito Não Pode jogar ele Não mas esse de DS Aqui Tu olha A cara Andando no mapa É o World 3 No Uru Sim Sim A Side Story É bem A pegada Do World 3 Mas ele já tem Uma coisa Que eu gostei Muito mais Do World 3 Todo mundo Booth Ah De uma vez Naquele Ficar com Aqui Por meia hora Igual o Pokémon Pra depois Trocar Isso aí Eu não É uma coisa Que eu só gosto Em Pokémon Eu não gosto Em nenhum outro Jogo Que tem Essa Porra E eu só gosto De isso Em Pokémon Porque No próprio anime Já era aquela Um contra um Sim Mas o pior É que esse negócio De um contra um Mesmo Nesse sistema Era só no World 3 Mesmo Depois No Story Sempre foi assim O seu time Contra os adversários Tá ligado No anime Já era grupos Na cara Porra Sim Porque né Não fazer isso Já desde o inicio No World 2 Já é assim também Mesmo que ele seja Um Dungeon Crawler Uhum Sobe Vai Aí agora Só vai na reta Uhum Fez uma animação Sim Vai dar uma animação Da próxima A fase A única coisa que eles tinham Que eles terem copiado De Pokémon Eles não copiaram Questão de vantagem Fast Travel Ah não Fast Travel Ah essa aqui é dos Dos dragões Essa daqui Isso É a próxima fase É essa que eu quero Pra evoluir O que eu arrumou É onde tem a Lilith Mon A Peito Osmon Oh Aí sim O boss Daí é a Peito Osmon Bom Porque aí Já libero Ela também Essa área Aqui Só pra Naquela O quadro A menininha Se eu fosse Kugura Eu seria tão preocupado Eu não poderia dormir Na noite Nossa Jogos pro Wonderswan É É Os Retrosão Let's go Tenho Tem o Tem o Mais coisa Pra Wonderswan Color Agora eu sigo Pra direita Direita Full direita Até acabar Caralho Uma brintinha Safada Passa o tiozinho Aí vai Nossa, quantos do Ergonbos. Ataque em área aqui é um delícia. Bem que podia matar num golpe, né? Sunshine Bazooka. Eita, gotoso. Digimon RPG, 2003. Esse é de metal ou não esse ovo aí? O que que é esse ovo aí? É o ME. Esses daí que é pretinho, parece realmente que o ovo é de metal, é os famosos ME. Ah, esse aqui que eu tenho que matar depois de fazer uns farm. Vamos dizer que o ME é tipo os artificial, né? Vamos dizer assim, Digimon que é peça, essas bagaças assim. Entendi. Esse aqui tem que matar muito depois pra virar de evoluções. E esse do dragão? Block Punch. Pesada. Nossa, esse Battle Online é muito estranho. Ele é? Digimon Racing no GB. Nossa, nem lembrava do Racing. Nossa, não sabia o que tinha não. Tem. Pior, nem lembrava. Agora que ele falou. É Mario Kart. É Mario Kart. Isso. É difícil. Você fica o que, Jasmine? Esperando em quem dançar? Ele dança, WTF? Aí vai ter a Switch Azul. Você ativa, volta e entra no boss. Digimon Universe Apple Monsters, 3DS. 2016. Não tinha ouvido falar. Esse Apple Monsters foi pra promover o último anime. Não promover, né? O anime foi, na verdade, promover. Baseado no último anime. Que é uma merda, por sinal. É aquele que tem... É o... O bichinho vermelho. Os Digimon é aplicativo de celular. Nossa, não conheço. Não sei qual que é. Não, é depois desse. Esse daí que você tá falando é o Chutimon. Isso não é o Mega Man Battle Network. Né? Mas o ProMaze era legal o desenho, cara. Mas o ProMaze era legal o desenho, cara. A diferença do Battle Network é que ele é legal, né? É, exatamente. Isso que eu ia falar. Ele é bom, mano. Daí é bom. O desenho era realmente legal, cara. Não tô de jeito de assistir. Porra, né? O jogo eu nunca joguei. Nem... Eu zerei a franquia. Ele é um... Ele é um RPG... De ação. Isso. Só que aí é baseado nos chips que você coloca pra poder executar os ataques. Isso. Isso que é da hora. Ele é um pouco estratégia com ação. É, eu vi como que era o jogo já, só que não me interessou muito. Só que o desenho eu gostava. O desenho é legalzinho. O desenho retrata a história mesmo exata do jogo. E teve jogo pra caralho, hein? 6. Seis. Sem contar depois as outras que vieram também, que é quase uma continuação dele. Mas o Battle Network é 6. E se eu te disser que o Battle Night Fills que é mais vendeiro? Vendeu, né? Caralho. Não, ele é... No Game Boy, cara... Ele era um jogo... Depois ele teve aquelas versões tipo Pokémon, né? Cada um tinha uma versão lá e... Se trocava itens, né? Sim. Ou assim. É, é que tipo, na verdade, cada versão tinha naves que te auxiliavam diferente. Porque você pegava naves pra sua equipe ou pra auxiliar naquele negócio de você fundir a armadura dele com o seu, tá ligado? Fazer o cross lá. Cada versão tem naves diferentes. Interessante. Interessante. Salvar aqui, né? Delay. Isso aqui. E aí todo jogo, todos eles tinha... Bermativer 4. Aí todos eles tinha o boss opcional mais fudido do jogo, que você podia fuçar e achar que era o Bass. Hum... Jesus. Ele era... Não, ele era roubado. Jesus. Esse aí eu também nunca joguei não. Eu já vi o GB jogando. Mas... O primeirão, mas eu não... É legal, é legal. Um que é meio obscuro é o Metabots do GBA. Ah, ele é mesmo? É RPG e tipo, muita gente não conhece, mas ele parece ser um jogo interessante. Joguei nem porque eu joguei há outro tempo. Você montava o seu... Eu lembro do Metabots de Play 1, cara. Do Play 1 nunca joguei. GBA, né? Interessante. Ah, o Barbamon. Mas Mega Man é foda, cara. Tipo, a galera fica pedindo jogo novo, jogo novo. O jogo que mais vendeu foi o 2 milhão e meio. Hum... É. E quando sai o jogo novo, não gosta. Tipo... A questão é que os caras não querem um jogo novo. Eles querem exatamente o jogo que eles mais gostam melhorar do gráfico, tá ligado? Só isso. Ou um pouquinho melhor. Aquele outro falou, ah, esse Double Gear aí. Não sei o que tem, sei o que tem. Não usa. Você tem a opção de não usar, tá ligado? É aquele negócio. Nossa, Double Gear deixou mais fácil. Mas é exatamente pra galera que apanha muito e se acostumando com o jogo. Se é o cara hardcore que não gosta, é só não apertar o botão do Gear. E é uma mecânica interessante, cara. É legal, tá ligado? O legal é que os boss usam ela também. Também. E a luta fica da hora. Do nada ele pega, ou ele fica muito rápido, ou ele pega e vira um bichão, tá ligado? Hum... Eu acho muito da hora isso de os boss também usar a mecânica. Sim. Tenta roubar o bicho aí que ele vai dar. Isso aí não é tão complicado não, viu? Isso aí é fácil, tá? Beleza. Eita. Deu uma... Só... Achou. Esse absorve GT. Que que é isso? JT? GT. JT. GT. Tô dando o bolo na cabeça. Que que é isso? Absorve o quê? Caralho, eu esqueci o que faz essa skill. Eu nunca usei, velho. Não, mas a gente falou de Medabots. Ele é aquele desenho que eu recomendo você não assistir de novo. É, velho. Ele é feio, né? É muito feio, velho. Feio. Ele é aquela coisa que é legalzinha só na infância mesmo. É. Sabe aquele bebezinho com cara de joelho que todo mundo fala puta que pariu que o bebê feio do que o Seth, que é a maioria? Ah, entendi, Jasmine. Ele é mais feio. Pior que não é ruim o... Acho que eu já até... Eu já sou isso. Ele não é ruim, o anime, eu acho. Mas ele é feio. Monster Hunter, cara. Nossa, Monster Rangers. Ele estava jogando um tempo atrás, cara. É um jogo que eu preciso rejogar também, que eu nunca zerei. Monster Ranger, tanto o anime quanto o jogo, eu acho muito legal. Você é manjo daquele lá, Elias? Manjo. Boa, aí sim. Manjo. Você chegou a zerar aquela vez que você estava jogando? Não. Não, só foi para brincar. Eu joguei só para brincar mesmo e para passar um sal só. Eu lembro que tinha o 1 e o 2, eu sempre joguei o 2. O 2 é o melhor de play. O 1 é o mais conhecido. É que o 2 é muito conhecido por causa do sistema de gerar monstro com qualquer ISO, né? Que você colocar. Isso. Você jogou, estava jogando com a 1 ou 2? O 2. O 2. Mas tá aí, Monster Ranger é uma parada que eu só ouvi falar a vida inteira. É legal. Eu joguei isso porque era difícil. Eu não entendia. Os bichos morrem que nem o... Não, Monster Ranger, você tem que manjar, senão você apanha mesmo também, bastante. Acho que eu nunca consegui liberar uns negócios muito interessantes. Minha namorada viciou, velho. Ela chegou no rank S tipo em 3 dias, tá ligado, jogando. Eu ensinei o básico para ela, lá foi. Ela adora esses jogos de thumbing, tá ligado? Por isso que ela zerou o Next Order comigo. Ela viciou no rolê também. Aí, certo. Não, mas eu olho para Monster Rancher e eu só consigo ver o carinha do Monstro da Seattle, tá ligado? Ah, o Suezo, né? O Suezo. Não, e o legal... Nossa, lembrei, ela tá me dando muita vontade agora, velho. Você pegava aquele coelho mais o Suezo e ficava o Suezo com pelo. Vamos dizer assim, é o jogo? Fazia a explosão dos bichos, cara. É da hora porque ele tem raça e se você juntar ele cria uma sub-raça. Sim. Isso que é muito da hora. Ele funde as raças do jogo e cria uns sub-raças. Fica da hora pra caralho. E vem, gente. Seria outra coisa que adora também? Inverno... Calor de pera. É, concordo! Friuzinho gotoso. Tô suando, cara. Ventilador... Aí sim, Morurice. Não, quem sabe você vai ficar esperto aí. Ventilador zona puxa e não já tá mais. Por isso que osiral alguns Digimon, lembrei agora do Monster Rangers, cara. Não, isso aqui é 4 da manhã, né? Tinha tipo o crab da vida lá, que era um caranguejo, tinha que fazer muita coisa, muita fusão, cara. Sim, tipo, cada estação do ano, o mercado variava um monstro novo pra você pegar, tá ligado? E aí você podia fundir pra gerar novas sub-raças, e à medida que você fosse evoluindo no jogo e aumentando a sua fazenda, você ia abrindo coisa nova também. Sim. É um jogo que tem uma progressão muito bacana. Aí você ia naquelas aventuras deles lá pra ganhar ataques novos, lembra? Sim. Nossa, muito foda, cara. Aí o bicho gostava de tal comida, não gostava de tal comida. Aí tinha os campeonatinhos, é um jogo interessante, cara. Acho que eu vou mostrar pra vocês, essa pegada de monstro assim, de cuidar. Não, é um jogo de timing, cara. Eu gosto bastante. Ele acerta muito mesmo, o jogo é muito foda. Não tenho o que reclamar dele não, velho. E é pouca gente que jogou, né, se for pra pensar. Na verdade, ele é até popular, mas ele é um pouco mais underground justamente pela dificuldade, entendeu? A galera tropa dele, muito fácil. Eu lembro que eu joguei muito contra a criança, mas tipo, até avançar pra umas partes lá, mas não, sabe? Sempre com os mesmos, saca? Não, quando você é criança, cara, pra você passar do rank C já é um sufoco fudido já. Sim, nos 34. Rank C já é citrava, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Agora que fodeu, né, que teria que matar com o Falcomon pra... pra ser rápido. Ai, foda-se, vou matar com o Falcomon, não sei se vou poder pegar o negócio de Mega, matar Mega. Foda-se. Hoje eu vi isso daí. Vou só descer na burdoada. E vai tacar em área. Filha da puta. Veio na hora que eu ia curar. Olha. Veio na hora que eu ia curar. Vamos ver o seguinte. Pra todo mundo viver pra ganhar XP. Você ia gostar, Jasmine. Você ia gostar desse jogo. Pior que tem bastante jogo, assim, de Thummy mais Underground que normalmente não... Ah, tá ligado? Uhum. Caramba. Eu tenho... Deixa eu ver... Ó, esse daqui cura em área 500. Bora, bora. Pronto. Pronto. Todo mundo curado. Pra finalizar, agora, irmão? Finaliza, então. Chave de ouro. Uhum. Tô pouco. Tá aqui em área de novo, só que não vai matar ninguém. Tem vontade de contrair com o Raymon. Será que eu vou finalizar com ele? Vamos ver. Eu acho que vai. Ele tá arrancando pouquinho. Vamos ver. Pior que finalizei mesmo. Com o Ratinho. Humilation. Ratinho ficava em cima da bosta. Melhor finalização. O louco. Respeite. Pronto. Já foi um bosta. Olha, com o tempo de live. 46 minutos. Ótimo. Dá pra fazer mais um. São quantas fases vocês falaram que era? 11, né? 11, né? Foi 4. 11, 11. O jogo todo é 11. Foi 4. Com essa agora eu vou passar 5. Eles tão meio que possuindo. Qual que é a história do jogo? As crianças? Como que é o parado aí? Ah, basicamente, os lords, né? Vamos dizer assim, esses que não são os verdadeiros, eles ainda são crianças, o pecado das crianças pra se materializar. Até que eles consigam voltar na forma verdadeira, o que ainda não aconteceu com nenhum deles. Aí você vai indo atrás deles pra impedir isso. Por isso que as crianças vai desaparecendo. Entendi. Ah, pior mão lá no fundo, escondido. Ninguém viu, né? Ó, a cabeça mexendo. O barba-mão, ele é loja do que? Eu não lembro. Barba-mão não é ganância? Acho que é, pela palavra. Minhas joias? Então, eu acho que ele é ganância. Com a certeza que ele é ganância. Ah, deixa o que é isso. Boyfriend. E aí, eu acho que ele é ganância. E aí, eu acho que ele é ganância. Ah, eu acho que ele é ganância. Alô, polícia! Polícia! E aí, kawaii, beleza? Não, a polícia federal já tá tirando o cara da garagem. Kassabrum, obrigado pelo código de gravação! É o nosso agora! Cara chato isso aqui, velho. O desenho dele é muito esquisito, velho, Elias. Olha o olho dele. Bizarro, né? É muito, tipo... Esquisito, cara. Tipo, muito diagonal. Quer ver? Ele tá com o olho fechado. Ele abriu o olho. E esse cara ficou... Boca aberta na última live. Muito feio, cara. Parece que o desenho na pressa. Olha lá, olha isso, cara. Parece que fizeram de mau jeito. Né, cara? Tipo... Tá aquele... Quis mostrar que eu tinha uma pessoa asiática e tal, mas... Dá pra ter mostrado de outro jeito, né? Melhorzinho. Foi esquisito. E aí, cara? Você pode pegar o meu bote! O que? O que? Você melhor copa ele se sabe o que é bom pra você. Ei, P.I. O que você está tentando fazer? As ações de um ótimo investigador sempre falam em mistério. Isso não é uma resposta. Bem, eu gostaria de ficar em chão, mas eu tenho coisas para fazer. Que bom dia. E se acumulando os braços, me dá um negócio. Tchau, tchau. Espera. Eu por exemplo, tem um lance com olhos. Quanto maior o olho, mais inocência. Sério isso? Isso é Kogura. O que é o seu status atual? Nós deletamos o maldijumon e temos rescuído o chão. Ele dá uns papo meio torto mesmo. Mas aquele investigador privado já tomou o código. Nós melhoramos pensar em o chão de segurança. Vamos reparar. O Dragon Ball está aí, vai falando. Tô louco. Yuma, você é um búlido, vai atacar os monstros. Não, não, eu não sou. Ah, a chão de segurança é maldita. E aí, você é um búlido, vai atacar os monstros. E aí, você é um búlido por causa de mim? Você é um búlido por um amigo? Você é um búlido por um amigo. Já acaba a graça. Já é mesmo. Eu acho que crianças que não sabem sobre Digimon consideram-se monstros. Qual é o jogo que você zerou lá no seu canal, Elisa? Um, dois, três? Oi? Qual é o jogo que você zerou? Todos! Todos? Da franquia Digimon, que eu considero decente e... É, eu vou falar assim, né? Que eu considero decente. E que eu fui jogando, cara, eu zerei todos. Eu lembro que você zerou um, dois, três, data square, de carta. Vocês teve mais. Ah, fora os PS4, né? Isso aí. CyberSloot, Next Order, isso. Eu só não joguei o de PSP, porque o de PSP eu não sou tão fã, assim. E o Anibal, que é o cara que é parceiro meu, ele tinha gravado completo. Aí quando o povo pede, eu indico o dele. Ah, sim, eu conheço ele. Ah, acabei nem gravando. Ele parou com o canal? Deu uma parada. Deu uma paradinha. Vamos salvar Yuma! Eu lembro que tem um tal de RK, parece que tinha roubado o conteúdo dele também, um tempo atrás. Nossa, o RK eu não tô ligado que roubou não, mas esse RK é meio senso não. É. Tô ligado. Tô ligado. Como você tá vendendo coisa aí? Itens novos. Não, ainda nada. Só esses aqui ainda, pô? Ah, de brinquedo e time. Itens interessantes. Demora um pouco pra liberar e time. Claro, ai. Vai ter uma lojinha nessa ilha que você vai, que é uma lojinha do Pandamon. Ela vende coisa melhor. Ah, sim. Só vamo, então? É a do dragão, né? Livis Lusaias, Lant. Deixa eu conversar pra ver se tem uma coisa diferente. Deixa eu ver se tem uma coisa diferente. Bora, mais uma. Será que ele é o dragão? Só tem a cabeça do dragão ali em cima. Tchê, aí tem Gilmon pra cacete. Tem a Gilmon pra cacete. Ah, o Gilmon vai bater com força. Tem que ser perdido na vida passada. Os caras, vai virar o Gromon. Não sei o que tem zoando com a minha cara. Vai ter que virar o Gromon. Eu virei três anos de virar o Gromon. Todo mundo... Ah, agora é o Gromon. Aí não virava, aí não virava. Virei até o Greymon, mas não virou o Gromon. E quando eu virei o Gromon, já tinha outro de Soul Shard. Tipo, durou três segundos. Na tela. Foda. E os caras, mas o cara não controlou a gente. Né. O Legend vai ficar puto. Porque ele dormiu e tava querendo jogar a cidade de Squash. Quando ele não tá aqui, eu tô jogando. Quando ele veio, você vai ficar puto. Ó, mudou a musiquinha. Lá os Gromons. Olha, tem Gromons preto. Esse é o Black... Ah, o Black e o Gromon. Tá, tá. Tem o... As variações tem até o laranja. Tem, tem. O Gromon tem umas três variações. Só vamos, bichão. Ah, eu esqueci de trocar essa porrinha aqui. Se ela tem, ninguém merece. Tira nada. Vamos lá. Vamos, o Gromon detonando aqui. Ele precisa de bastante isso daqui. DR. Capó na jaca. Só uns tapão. É, vai demorar muito pra me pegar o Ultimate, não o Ryze. E o Raymon. Eu preciso, lembra que precisava de outro, acho que 5. Dinossauro Aromais e nível 15, tá ligado? Aqui já dava pra pegar o Ultimate. Trocar o rapaz lá, porque... Nossa, esse ratinho. Ah, esse aqui é Dark. Esse aqui é um Dr. Da outra categoria. É o por... Beleza. Qual é o caminho, queridos? Seguinte, você começou, você foi de boa. Tô subindo ainda. Isso. Então, você vai chegar na parte do primeiro andar, você vai chegar numa parte de um puzzle. Hum, encontrei a Renamon aqui antes. Mas pode falar. Acho que depois desse aqui, a Renamon e a Altamilion vão entrar pra equipe, né? Seguinte, Agamon! Ei, você é Renamon? Eu sei, você é humana. Você é humana? Bom, acho que minha mensagem foi passada. Deixa eu ver. Eu não sei porquê, porque eu não assisti o Tamers, não, tá ligado? Tipo, um pedaço ou outro. Ah, diversos motivos aí. Mas ela dá uma exagerada. Eu acho ok. Tipo, nada muito extraordinário. Você viu o Brock, depois de 20 anos, ele conseguiu uma namorada? Aleluia! Hum, né? Também procurou o Mike e o Pokémon Lendário. Coitado. Põe ele 20 anos da franquia, ele conseguiu. Esse é guerreiro. Desiste de novo. Eu só não seguia aquela namorada dele. Eu só via um negócio do Facebook. Deixa pra nós, Renamon. Nós vamos salvar a Yuma pra você. Obrigado. Obrigado. Corta o dorso. Vamos salvar a Lilithmon! Lilithmon! Pai Toshmon! Tem que ir até... Eu... O que você estava falando? Você vai ver que toma... Tipo, a portinha pra você entrar. E é essa portinha mesmo que você vai entrar. Beleza. Eu fui cantar o ball. Eu reparei na frente dele e ele não pegou. E aí? Essa fase é pequenininha, velho. Mas também, dois passos de luta e fica daquele jeito. Opa, de Soul Charge. Não deu, o cara já atacou. Eita. Olha o ataque aí, Jasmine. Olha o ataque em área. Ela solta o Spin pelo cu, bicho. Pelo cu. Caralho. Ela virou de costa, deu aquela bufadinha. E tipo, eu fui aumentar a amizade dela, ela ganhou esse ataque. Se diminuir a amizade, ela ainda tem esse ataque ou não? Ou já liberou, liberou pra sempre. Eu acho que depois que libera, não perde mais não. Ah, tá. Só posso saber. Ataque em área, eu tô doido pra ir atrás de ataque de área. Porque olha... Saco. Diz Soul Charge. Vamos ver o que ela vai virar. Diz Soul Charge! Meio Power Ranger, né, cara? Meio não, completamente. Por isso que eu uso os Power Ranger. Caralho, é muito, cara. Até fazer uns negocinho com o negócio, tá ligado? Pá, pá, pá. Mas Power Ranger aqui, Digimon Frontier, não tem como. Ah, sim, sim. Que lá sim é Power Ranger. Pior que eu gosto daquele lá, cara. Ele não é ruim. Eu gosto daquele ali, ó. Que lá é Power Ranger mesmo, na raça. Nossa, nem nada aqui pra fazer. Gatomon. É outro também que eu não ligo. Nem Patamon e nem Gatomon. Tipo, os anjos lá. Turma, curto pra caralho. Caguei. Né? Ah, os caras gostam só porque anjo é homon, né? 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 Loirinha, peituda, pintoria fina. Pois é. Cheia de cinto. E pô, vira um bicho esquisito. Vira um dragãozão lá. Dragãozão oriental. É, vai entender. Ataque do Rabada. Ficou bastante. Bobeau, deixou ela porque ela mata os tiozinhos. Só que o outro ataque é sem área, né? Mas... É tipo um hit e mata. Panic. Tá. Eita, o que que é isso? É puzzle isso aqui? É. Vou te falar as cores que você vai ter que reordenar aí pra você poder abrir pra você não ficar morrendo, tá? Ah. Ó, da esquerda pra direita. Azul, vermelho e verde. Interessante. Que se você errar, fica lutando? É. Ah, tomando um pouco. E é com os mesmos bichos que daram. Não tem de ruta, mas não abre, né? Ah, tá. Azul, vermelho... Vermelho e verde. E ele não tem dica? Você tem que realmente descobrir, pão no seu cu? Não, na verdade, o Pandamon que você não conversou... Eu não vi ele. Então. Pera aí. Não abriu nada? Não. Talvez, então, tenha a ver com a PT. A PT? É porque, se eu não me engano, se você muda a PT, muda a ordem daí também, porque a senha é relacionada à tua PT. Eita. É, com a sua equipe. Meio que é bobagem. Azul, vermelho e verde. Ó, vermelho é o do Galmão. É a luva. Tenta deixar amarelo primeiro. Mudei nada. Ah, não, você não tá com o Galmão, né, caralho? Deixa rosa no meio. Deixa azul aí mesmo e deixa rosa no meio. Verde é do menino, né? É. Ah, tá. Você tem que seguir a cor dos... Dos Digimon. Você não vê que mostra ali embaixo certinho, então. Ah, tá. Vê se o rosa abre. Não. É amarelo. Vai no primeiro, então. É, é, como eu falei, é azul, é rosa e amarelo. O azul é do Agumon. Ó. Tipo, não era pra ser amarelo? Só sei por esse caminho que abriu agora. Beleza. Não vai ter saída, mas sabe o toquinho da árvore ali, a raiz? Sobe por ele. Você vai subindo e vai chegar no final da DG, é isso. O bichinho que você falou pra vir conversar, onde que ele tá que eu não vi? Se você for pra tinta e vir na ponte que tem, você vai achar o Pandamon sozinho ali. Ele vende coisa boa? Vende umas coisinhas legais. Vou dar uma passada lá antes de ir, então. Dá uma olhadinha na loja dele. Ele já te vende o Low Encounter, que na verdade ele diminui o tanto de lutas que tem, mas não zera. Isso vai subindo. Isso vai subindo. Mas ele diminui. Pra mim, e nas outras DG que não vai dar muito XP, não valem a pena os ovos, vou pegar os bolos que faltam, tá ligado? Só sair correndo. Vai mais rápido. É. Eu esqueci que a senha dessa sala muda se você muda a tua equipe também. Mas na versão padrão, vindo de Galmão, é do jeito que eu coloquei ali. Entendi. Ah, eu vou falar com esse carinha depois. O meu Red Sense acabou de apitar, que vai acabar a bateria. Tem que ser rápido, tem uns 15 minutos pra gente fechar esse episódio. Então vou tipo, depois eu falo com ele, tá ligado? Entendi. Ah, se você rushar e subir a ponte, você bate na de Litimon nesse tempo. É, vou fazer isso. Vou direto. Deixa pra próxima. Depois eu volto aqui. E já era. E aquele momento que eu abro a aba de retro do Twitch, ele me disse que a categoria não existe. Categoria o quê? A categoria não existe. Ué, não, eu só tô fazendo live pra ela. Então, eu abri justamente pela tua live ali no link. O bom quando você coloca categoria retro, é você colocar o nome do jogo que você tá jogando também. É, porque aí a pessoa já vê o que é, né? Sim, tipo, quando a pessoa pesquisa, tipo, Digimon, se você não colocou o Digimon do jogo que você tá jogando ali embaixo, né? Você... Ela não acha. Aí, pelo título da live, acha. Aham. Isso é sempre que eu coloco. O legal da tag de retro é que a galera vai pesquisar de algum jogo antigo e acaba topando, tá ligado? Exatamente. Aí eu já deixo nos dois, tipo, aquele combo, né? Dá mais alcance. Sim. Tem um cara que a gente tava comentando uns dias atrás. O cara deixa o fundo verde no quarto dele. Uma camiseta verde cobrindo o pescoço inteiro, bem apertado, e põe a cabeça dele num jarro no vídeo. Porra! Ele tá jogando o que? Alguma coisa de Super Nintendo. Familiado. Nossa, tá vendo aí. Ah, depois que eu subi aqui, que eu tô subindo, tem que ir aonde? Só subir. Só subir. Não tem erro aí. Você vai subindo. É bem curtinho, então. Tipo, você vai direto. A Gatomão é bom contra a Digimon? Sim. Então deixa ela. Sim. Qualquer um que dê ataque VB é bom com ela. E a Gatomão é VB natural. Nossa, é. Quase. A turma tá ganhando XP bonito também. Tô pando que é a dirice. Só dar uma coradinha. Ou não, ou coloca pra fugir. Pra se de chegar lá. É, na verdade já tá aqui já o boss. Caralho, tipo, já pum. Não, eu falei. Essa missãozinha aí. Nossa, é tipo, dois tapas, velho. Bom, que eu tô comendo a bateria. Depois eu venho aqui pra conversar com a turma e pegar as coisas, tá, gente? Subiu ali, ganhou. Acabou. Quando eu fiz ela também, eu estranhei. Falei, caralho, isso aí só faz. O bom que é, tipo, já libera rapidinho, tipo, que o dragão, tá ligado pra mim e fazer os bagulhos também. Yeah. Agora a próxima, que é a Digital Dungeon, já é chatinha. Ela é longa. Ah, mas aí já eu vou tá mais forte. Eu vou ir com todo mundo no Ultimate, já. Ela é o mesmo modelo da primeira que você jogou hoje? Tipo, uma DG de bastante corredor? Sim, sim. Então, mas ela é um pouco mais longa ainda. Mas aí eu vou com todo mundo no Ultimate, já. Tentar, né? Aí já. O Agumon, eu sei que vai. Agora é a Peitos. Cadê? Você nerfou ou cadê os peitos? Não, nesse aí ela não tá tão... É, tô vendo. Cadê? No Sub-Zero eu até assustei, eu não conheci ela. Falei, cara, e esse Hentaizão aqui? Esse Hentaizão. Porra. Ei, se inscreve aí. Ela ainda é um Digimon. É, tá nerfou. É antes do silicone. E uma voz de velha. Não. O que você disse? Você é como o Kroon, que é só para o Kroon. Já libera até a Rennamon na equipe. Uhum. Ela tem umas evoluções legais, Rennamon? Tem, a árvore dela é legalzinha também. Começou a tacanear. Olha o vagabundo. Ela é chatinha. Eu também. A árvore dela é legalzinha, Rennamon, 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 Rennamon. Virou um... Que porra é essa que eu nunca vi? Deixa eu ver. Pelicano, é? Ah, Tocamon? Caralho, não conheço. É o Tocamon. Ele é bom? Ele é o que? Champion? Ele é Champion. Se eu não me engano, ele é Champion mesmo. Caralho, deixa eu curar a equipe, porque foi uma bordoada. Bonita. O crítico ali foi... Quase o Greymon não tranca. Né? E esse aqui ele tava tranquilamente batendo a turma. Eu vou bufar... Como ele vai tomar mais dano? Deixa eu dar uma defesa nele. Bufar a Gatomon para bater nele. Aumentar o ataque dela. Foi no Pelicano. Dizendo e pouco. Vamos ver quando ele vai arrancar. Ataque da Rabada, 982. Lindo, lindo. É por causa da vantagem. Você deu o Double no Power, né? Uhum. E foi de novo nele. Não sei se vai resistir não. Durante o tempo de curar. É, não resistiu. Eu reviveri com o Greymon. Deixar ela batendo. Menos nob, foi nele. Que? Não resistiu um rabo. Não resistiu. Rabão, gostoso, grandão, duro. Caralho. Eu nem tinha falado na malícia, cara. Eu tô concentrado aqui. Quando você não tá na malícia, vem alguém e te... Dá aquele beliscão pra você lembrar. Não, mas dessa vez eu te colo. É que eu tô lindo que eu sei no meu outro live. Eu não consegui. Pior que eu falei na maior inocência, amigo. Eu não falei agora. Pensando na malícia. Eu tinha aberto outro live que os cara tava falando besteira. E já encaixou, tá ligado? Porra, não posso deixar passar. Nossa, que bichinho esquisito isso aqui. Tem uns Digimon Underground pra carai, né? Tem. E frigiu Panic. Panic é chato, porra, cara. É Panicoso, nossa. Tentar tirar isso daí. Pelo menos ela tá dando um dano fodido na Gatomon. Se ela tivesse mais rápido, então... Nossa, crítico. 1976. Vai mais da metade da vida agora. Foi mesmo. Nossa, infeligiu Panic. No... Pinocchio Mon ali, ô. Coisa, narigudo. Pinocchio Mon. Eu tô com a mão. É. Cuidado. Os dois tá Panic. Olha, deu merda. É, Panic, ele bate na PT. Ou ele não... Ou ele não faz nada. Enquanto isso, eu vou ficar focando. Mesmo que só fique ela viva. Só no Rabão. Rabão gostoso. 1030. Agora eu falei na malícia. Agora eu... Agora foi na malícia. Agora foi na malícia. Agora é bom sair do Panic. Acho que o outro bateu nele. Vamos aproveitar e dar um ataque nela. Se ela tá pra morrer. Beleza. Agora finaliza. Ah, ele dá um dano mediano. Ele ainda assim é forte. Vem no Greymon, mas acho que vai derrubar ele. Não derrubou não. Vai tirando aqui. É tanque, porra. Pinocchio... O que ele vai fazer? Não vindo no Greymon, tá bom. Aí ele usou um ataque aleatório, tá. Vou botar o Rabão pra trabalhar. E vamos matar. Agora eu não tenho como. Foi isso que me lembraram. Nossa, matou uma rabada. Matou o peito e as mãos no Rabão. Quem é que ganha? Peito ou o Rabo? Já era. Os outros que não estão no PT também ganham XP. Ganha. Olha que triste. Eu fui descendo a barretra até. Eu só achava alguma coisa legal. Deixar rodando quando tu fosse dormir. Tem oito pessoas que não tem. Literalmente ninguém assistindo. Nossa. E tá jogando o que? Aí dá dó, velho. Seis que tem uma pessoa só. Que deve ser ele mesmo, tá ligado? Ou o próprio pote. E mais umas caralhada que tem tipo de gosto. Mas que jogos que são? Que não tem ninguém. É God of War 1? Nossa, God of War 1. Alguma coisa coreana, japonesa, não sei. Castlevania Romba of Blood. Por novo. Se fosse um jogo absurdo, mas não, cara. Mudei uns jogos aleatórios. Ah, mas dependendo do horário, do negócio. É que o negócio, o jogo é popular, mas não quer dizer que a galera vai assistir, tá ligado? Não. É só você bater mesmo a procura pra você ver o que que fica em alta. É só Fortnite e os rolezeiro aí. Né? Sempre. Daquele padrão, é 90% a câmera nela e 10% o jogo. Isso aí que cê me entende. Né? Cê vê a tela do gameplay é menor. É. E a câmera é totalmente estratégica, né? Perfeitamente. Me queria ver mais vários daquela mina que eu te mandei lá, que tava jogando Mother 3. Que mina? Vai pra final de semana, nossa. É, de vez em quando cê olha assim em alta, do nada um jogo mó... Pá, lá em cima. Aí cê vai ver alguém que é famoso que faz, aí a galera vai ver também. De vez em quando tem uns jogos retrô que fica em alta, porque tem aqueles speedruns Brasil lá, que os cara comenta em cima de um speedrun que tá acontecendo. Da hora. Sim, da hora. Eu acompanho isso daí. Yolo, o que tá na sua mão? A GTQ desse ano teve nego que foi... O cara foi expulso, porque uma guria aparentemente ela inventou que ele tentou abusar. O que que foi? Ah, finalmente alguém fez alguma coisa que sapeou mal, né? Deu um... Choryuken! Choryuken! Os caras estavam comentando na live do Tia Gosha. De onde que eu estou ganhando. Ah, o que aconteceu? Eu não sei a história direito do que o cara comentou, né? Parece que a menina não gostava do cara, aí chegou no... No hotel, algum lugar lá, ela falou que... Que ele tava tentando abusar dela, tipo... O cara nem chocou perto da menina. Nossa... Desceram o racismo no cara, ou ele foi preso? Só expulsaram o cara do evento, só que ninguém foi verificar nada. Ah, escândalo, vamos evitar. Só joga pra fora. Isso, é zoado. Eu não tenho o mínimo de investigação, os caras ficam lá e chocam. Isso pode acabar com o evento inteiro, porque, ah, não gosta de tal pessoa. Ou tanta coisa. Sim. O cara vai expulsando gente de graça, hein? Sem investigar, sem o que eles estão acontecendo. Olha só, ele... Ele é um Ranger verde, que é o do mal. É o Tommy que ele pode virar do bem. Bem, eu estou. Né? É o Tommy que ele pode levar uma paulada na cara. Que bugar, viu? Não vai ter que lutar contra ele? Vai. Só porque tá com tempo, né? O Red Set vai acabar com a bateria, né, filha da puta? Recuperou os Otomones? Deixa eu pular, se fala, então. Porque agora não sei se vai dar tempo. Renamon caiu. Ela botou o Senna, recuperou tua vida, ela capota. E aí, vamos pegar isso aqui. Não sei se vai. Fazia tempo que eu não escutava esse termo. Vamo lá. Acaba rápido, hein? Tramontina, corte rápido, Tramontina. Vambora. O cara tem uma beard, Dramon. Acho que é a bala, velho. É. Eu taco com o rabo, filho. Taco o bicho de fogo com o rabo, ó. Só na chicotada. Tipo, eu acabei de enfrentar um dos Lords. Eles meio que sapou os de champs. Mano porra. Pior que tem umas lutas assim, minha mãe. Algumas DG. Do nada, você enfrenta um puta boss. Aí vem uns caras boss. Tem que encher teu saco depois. Pôs todo o Greymon, hein? Nossa, o live desmultou do nada. Syndrome de Streamcraft, tia? Dá até medo, né? Se do nada começa a escutar uns bugs e fica aí, caralho. Mano, ele tá indo pra mim tanta capela. E aí, gostou mesmo, velho. Focou no gordinho ali. Ah, não gostou não, hein? Gostam das coxas grossas ali, ó. Perna torneada. E aí, Betrayal? Tô falando? Esse amor enrustido aí. Isso aí é amor, velho. Fixação do caralho. É só ir rápido, só. Beardramon e tal evoluções também nunca me interessa. É, eu quebrei as pernas dela. Curei e eu quebrei as pernas dela. Vai ficar focando em um só. Olha lá, é isso mesmo, cara. É amor. Isso aí não é outra coisa, não. Mas gostou? Rapaz, deixa eu fazer até questão do gordinho bater. Olha, finalmente trocou. Caralho. Deixa eu ver se a Jasmine capotou, né? Jasmine, não comentou mais nada. Dormiu. Se ficar mudo do nada, já sabe que acabou a batalha de milhares de set. Opa. Foi, Scrap. Deve estar sonhando com o Pentáculos, essa. Apesar que eu acho que vai dar tempo. Agora você mata, já é o fim da DG, já. A Biomon sempre teve o negócio na perna? Ou é essa aí que tem o negócio na perna? Eu acho que sempre teve. Sempre teve? Não lembro, não. Eu acho que sempre teve. Que eu me lembre, sempre teve. Realmente não lembro. Esse Marcos dando uma porrada nos dois. Ele é grosso mesmo. Caralho. Você conhece seu match. Dê-nos o código. O grosso deve ser as bolas dele, porque ele não consegue ver com as pernas fechadas. Olha isso. Toda hora que eu vejo ele, ele tá com as pernas reganhando. Eu não tenho a escolha. Bola inchada. Aqui! Ranger Verde fugiu. E mete uma porrada nos dois. Ele bate no Digimon, né? Foda-se. Regras pra quê? Nossa, cara. Isso me dói um negocinho no coração. Acho que no desenho dele, ele deu alguma coisa que ele batendo num Digimon gigantesco, pulando e dando um soco na cara do bicho. Você assistiu a temporada dele? Não. Ainda bem. Não que é ruim, mas ele é bem retardado. Ih, acabou a bateria. O que você sabe? O que eu vou finalizar com a pausa, né? O que eu vou finalizar com a pausa, né? O que eu vou finalizar com a pausa, né? O que eu vou finalizar com a pausa, né? O que eu vou finalizar com a pausa, né? O que eu vou finalizar com a pausa, né? O que eu vou finalizar com a pausa, né? O que eu vou finalizar com a pausa, né? O que eu vou finalizar com a pausa, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto